Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Você que é inscrito, você que não é inscrito e está assistindo agora este vídeo, sejam todos bem-vindos. Espero que esteja todo mundo bem. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E é isso aí, gente. Vamos lá. Hoje, gente, eu estou tão feliz. Vim mostrar para vocês, olha só o que eu ganhei para o meu novo espaço, que eu mostrei para vocês aí no vídeo anterior. Olha só, gente, como é lindo. Eu fui ali na cerâmica, não sei o nome ao certo, lá faz essas peças aqui, gente, olha, de barro. E aí eu fui lá comprar umas peças, né? Eu já tenho o costume de ir lá, já comprei alguns vasos, algumas vezes, outras peças. E aí ontem eu fui lá comprar. E aí o dono, né, já é inscrito lá no meu canal, ele já conhece, inclusive eu já fiz um vídeo lá com ele, né? Ele produzindo lá algumas peças. E aí o material que tinha lá, gente, ele ia ser esses vasos, né? Estavam prontos, já estavam todos vendidos, ele já ia fazer a entrega. E aí eu falei com ele que eu queria uns vasos para mim plantar algumas peças de plantas, né? Inclusive de temperos, que eu gosto muito, gente, de plantar, assim, plantas, né? Para temperar, né? Para ter o tempero fresquinho. E aí ele foi e me perguntou se eu queria essas peças aqui, gente, olha só. Elas, só porque tem assim, ó, esse pequeno trincado aqui, ó. Então eles não vendem, né? Olha só, esse aqui. E tem outros, gente, que são os mínimos detalhes aí, ó, como um furinho, né? E essa aqui, ó, só porque quebrou, né, esse pedacinho aqui no meio. Os outros praticamente estão perfeitos. E ele perguntou se eu queria que ele ia me dar, para me plantar, né, minhas plantas. E aí, gente, eu fiquei tão feliz porque eu já tenho já agora nessas peças aqui, onde eu vou poder plantar. Olha, essa daqui, gente, essa aqui eu comprei. Muito linda, ó, essa aqui, essa outra e essa outra peça aqui. Eu comprei nessas três e o resto, gente, ele me deu. E aí eu quero agradecer ele, né, por ter me presenteado aí com essas peças lindas. E é por isso que estou feliz, gente. Porque agora eu vou poder, né, plantar aqui minhas plantinhas. Para ter meus temperos aí fresquinhos na hora. E aí agora eu vou dar, né, no início aí eu vou procurar aí comprar uma terra preta. Comprar aí o produto, né, para poder plantar. Inclusive eu já tenho já umas mudas já de plantas que minhas colegas me deram. Só falta eu colocar as terras, né, aqui dentro de cada um para poder plantar. E é isso aí, eu queria compartilhar com vocês, mostrando aqui o meu espaço. E aí quando estiver prontinho, gente, ainda falta ainda muita coisa, né, para mim arrumar. Não é tanta coisa, né, porque vocês sabem que meus vídeos não é tão sofisticados assim. Comidas chiques, comida requintada. Os vídeos simples, mas é de coração para todos vocês que me acompanham. E muito obrigada, desde já eu quero agradecer a cada um de vocês. Desejar aí um feliz Natal. Que Deus possa abençoar o dia de vocês. Muito obrigada por tudo. E é isso aí, gente. Depois eu, quando eu for plantar aqui, já minhas mudinhas. E aí eu faço um outro vídeo mostrando para vocês aqui o processo. Eu acredito que eu vou fazer bastante proveito aqui dessas vazias. Né, desses jarros lindos. Muito obrigada. Gente, ficam todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um. Um cheiro no coração. Um abraço bem carinhoso. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.